Na valente terra nordestina Nasceu o filho menino Que depois de crescidinho Por causa de um chocalho Pintou matando gente, inocente Pobre capitão do além Apanhou do mundo, sangrou sangue Senhor Domingo Rodrigues, digam O que você quer que mora dessas? Aconteceu alguma coisa? É que quando eu fui buscar os botes no pátio Pra trazer pro cercado Dei falta de algumas cabeças Achei melhor contar logo pro senhor Isso só pode ser coisa de Zé Caboclo E dos irmãos Ferreira Aquilo é uma peste Mas eles me pagam Amanhã cedo vou prestar queixa ao delegado Fez muito bem me avisar Pedro Agora pode ir Boa noite seu Domingo, com sua licença Domingo Rodrigues Domingo Rodrigues, mas quanta honra O senhor na minha delegacia Sua não delegado A delegacia é do povo Forma de falar, Domingo Forma de falar Mas me diga O que traz a nossa senhoria A essa humilde delegacia do povo? Vim prestar uma queixa Prestar queixa? Prestar queixa não Na verdade vim pedir pra vós Me ser prender Zé Caboclo Aquele pau mandado dos Ferreiras E o que foi que ele fez? Roubou uns bó da minha fazenda Vou falar com o inspetor Manoel Lopes E hoje mesmo me dá um puxilindrão Obrigado delegado, passar bem Eu que agradeço a sua presença Domingo Apareça Apareça quando quiser Patrão O que foi Zé Caboclo? Eu vi duas vacas dos Ferreiras Pra achar que pé que tá fazendo E o que é que tem? Tava do nosso lado Ou tava do lado deles? Tava do lado deles E daí ó As vacas eram deles Mas os chucados eram do senhor Como é? Meus chucados nas vacas dos Ferreiras? Olha aqui Mate três vacas deles E tragam os chucados E botem eles nas minhas redes Sim senhor Mas que invasão é? O que estão fazendo aqui? Queremos que solte o Zé Caboclo O que foi que ele fez? Calma aí rapaz A lei aqui sou eu Zé Caboclo foi preso Sob suspeito de roubo Mas como os fatos Não foram ainda comprovados Vocês pagam Uma indenização Pelo prejuízo Do senhor Domingos Rodrigues E eu solto um O que que cê acha Tony? Deixe comigo Quanto é delegado? Este valor tá escrito aqui no papo Nóis paga Tá aqui Agora solta o homem Espera aqui Vou mandar soltar seu homem Mas que deixe é esse Domingo? Esse burro não é aquele Zé Saboinho? É pra pagar as três vacas que ele matou da gente E botou os chucados na criação dele Ixi Olha ele vindo aí Domingo Sumiu um burro da minha fazenda E o Danadejo Qual sim é sai? É só coincidência seu Zé Esse aqui já tá com mais de 15 dias que comprei Você é um ladrão Seu moleque Se não devolver meu burro ainda hoje Vou ter uma conversa de homem pra homem com seu pai Tá entendido? Sou ladrão Eu não sou ladrão Zé Saboinho Zé Jucai da peste Tu me paga infeliz Vou matar nove vacas desse velho safado ainda hoje Pra ele pagar esse nome de ladrão que ele chamou comigo Homem Domingo Tenha cuidado Boa tarde Zé Ferreira Boa tarde Oxê precisa exato do mundo O que houve? Desafio Vim aqui só lhe dar um aviso Quero que você tire seu filho da cuida dos botes das vacas E arranje outras pessoas pra cuidar Ou vai se arrepender se não cumprir meu pedido Tá avisado Poxa Se eu pôr esse meu filho Ele nunca vai falar uma coisa dessas Tom O que vão fazer na fazenda pedreira? Vou propor a venda daquele esporte E algumas vacas E acabar de vim com essa briga peixe Tom Acorda aqui Levita ferido É uma emboscada Isso é coisa daquele velho desgraçado Tu vai me pagar Tu vai me pagar Zé Saboinho Fim de uma égua Tu vai me pagar A fã Tu vai me pagar Letra É burda Vai me pagar Eu! En spoir Sim Tu vai ser Vai vir Tu vai... Um A fã Legenda Adriana Zanotto